Bora lá, tô fazendo um pãozinho assado. Falo assado, mas é... Na verdade, eu falo pão quente, pão quentinho na manteiga. Como eu não gosto de leite de caixinha e nem de saquinho, eu uso leite em pó. É, agora eu vou tomar meu café, vamos? Eu gosto de ficar olhando eles brincando de manhã. Né, mamãe? É sim, eu sim, mamãe. Ih, aquinha boa, gostosa, mamãezinha. Oi, amor. Bom dia, peixual. Bom dia, peixual. Eita, gente, deixa eu cuidar. Eita, gente, deixa eu cuidar. Eita, gente, deixa eu cuidar. Música Caso você não tenha o hábito de beber água, comece a ter, adote esse hábito pra você. Faz muito bem pro seu organismo, tá? Recomendo. Então, agora que eu terminei o treino, eu troquei de roupa, que eu vou pegar um pouco de sol. Porque a vitamina D do sol faz muito bem pra gente. Mas antes disso, eu vou tomar a minha água. E essa limboinha toda de fora, hein menino? Hein menino? Nossa, que charme. Quanto isso na sala de justiça? Gente, eu quero aproveitar e mostrar pra vocês como que tá indo a fermentação do vinagre de maçã. Tá com 12 dias hoje, essa fermentação. Quando completarem 15 dias, eu vou coar essas maçãs. E vou começar mais 15 dias de fermentação em um pote com o vidro tampado. Sem paninhos, com vidro mesmo. Pra ficar mais 15 dias fermentando sem as maçãs. E bem tampado. Mesmo com a tampa, tá? Então, eu resolvi gravar isso aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Bom, então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui pra não ficar muito longo. E eu quis registrar essa pequena parte da rotina que eu tenho. Com algumas coisas que eu modifiquei. Por exemplo, eu gosto muito de comer. Gosto de pão. Então, eu reduzi a quantidade de pão que eu como. Geralmente, eu comia de dois a três pães. E eu reduzi pra um. Então, como vocês viram hoje, né? Eu como agora só um pão. No café da manhã. E... Ai, as muriçoca. Então, assim... Coloquei a rotina de exercícios. Todos os dias agora. Não tá legal essas muriçoca aqui, tá? Vou deixar. Não vou tirar, não. Vai continuar o vídeo. Então, assim... É... Comecei a rotina de exercícios, né? E a rotina do sol. Que eu tô me sentindo bem. Em... Ficar exposta ao sol, assim, durante 20... 30 minutos por dia. Eu tô me sentindo bem. Tô gostando. Sabe? É... Além do que eu só tenho vitamina D. Algumas pessoas dizem que a vitamina D, depois de adulto, não é a mesma coisa de quando a gente é criança. Mas... Bom, eu tô gostando. Tô me sentindo bem. Não é pela estética. É... Pela saúde mesmo. Sabe? E... Eu tô optando a cuidar da minha saúde. Eu espero que isso sirva como, assim, um incentivo pras pessoas que querem buscar a saúde pra sua vida, né? Então, tudo que eu tô fazendo e postando aqui no canal, o que eu tô fazendo por mim, eu quero incentivar outras pessoas pra fazerem o mesmo por si próprias. Afinal de contas, é a gente que tem que fazer pela vida da gente. Se a gente for esperar por outra pessoa, não vai acontecer, né? Então, a gente mesmo é que tem que buscar pela própria saúde, pela própria carreira, pelo próprio estudo, enfim. Pelos próprios sonhos. Então, é o que eu tô fazendo. Tô correndo atrás pela minha saúde. Então, eu tô com essa nova rotina pra minha vida. Pra não ter que ficar tomando medicações. Eu nunca comentei aqui. Eu acho que em nenhuma outra rede. Mas eu faço terapia e eu tenho que tomar algumas medicações. Antidepressivos estão incluídos. Eu não vou mostrar aqui os meus remédios, mas eu tenho ali prescrições médicas e tudo. No entanto, eu tô decidida a diminuir a quantidade e trabalhar a minha... A minha vida de outra forma, sem precisar de medicações. Eu não gosto de medicações porque deixa a gente muito sonolento. E com isso, eu até engordei, né? Porque alguns fazem a gente engordar mesmo. Então, assim, com mais esse agravante de eu ter que estar de atestado médico por causa da hérnia de disco, né? Então, assim, uma coisa junta com a outra. E acho que a gente tem que pensar que uma vida mais saudável, com certeza, é bem melhor, né? Então, assim, nem tudo é só remédio. Existem outras formas também de a gente melhorar a nossa saúde. E uma prática de exercícios, você ficar no sol um pouco, solzinho da manhã faz muito bem, né? Mudar... Então, como eu ia dizendo, esses vídeos eu fiz como uma... Não só isso, como vários. Eu tenho feito como... Para incentivar as pessoas a se cuidarem. E eu vou finalizar aqui porque tá ficando muito comprido e a minha memória já tá pouca no celular. Então, eu venho agradecer, né? A presença de vocês, mais uma vez. Tô muito feliz com a participação de vocês, curtindo, comentando, né? E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.